DVD novo na área Então, lançando um DVD novo Meu irmão, latino Solta o som aí, vamos dançar A mãozinha assim, todo mundo juntinho O clássico Repaginado por si de hoje Quem quer voltar no passado com o latino, levanta a mão Na palma da mão Tchau, 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 tchau Sai do céu Oh, baby, me leva Me leva, que eu te quero Me leva, me leva Que o futuro nos espera Você é tudo o que eu sempre quis Oh, baby, me leva Eu te quero, me leva Me leva, que o futuro nos espera Seu coração falará por mim Moça, a luz que vem do seu olhar Me chama pra te namorar Será o destino quem diz assim Então vem Deixa a alegria transportar Pra felicidade eternizar Seu coração falará por mim Sai do céu Oh, baby, me leva Me leva, que eu te quero Me leva, que o futuro nos espera Você é tudo o que eu sempre quis Oh, baby, me leva Latino No Hora do Faro Vem cá, latinão Quer dizer que agora você gravou um DVD Então só de clássico, é isso? É um DVD 25 anos Vai lançar sexta-feira agora Sim No Digitais, né Nas plataformas digitais E o físico Que tem gente que ainda gosta de comprar o físico Em novembro nas lojas E vai arrebentar Que só tem clássico, é só sucesso Música urbana Música urbana É um atrás do outro Coisa linda Coisa linda Tô muito feliz que você tá aqui Muito, 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 muito